Eu Tenho Tanto Amor Pra Dar Eu Queria Em Minha Vida Ter Somente Um Segundo Pra Mostrar A Todo Mundo Que Entre Nós Existe Um Sincero Amor Um Dia Eu Sei Vou Ter A Felicidade Pra Tirar Toda Maldade Que Andam Falando De Nós Dois Um Dia Eu Sei Vou Ter A Felicidade Pra Tirar Toda Maldade Que Andam Falando De Nós Dois Eu Tenho Tanto Amor Pra Dar É Impossível Acreditar Não É Verdade O Que Eu Ouvi Falar Me Disseram Que Te Viram Em Lugares Diferentes Andando Com Outra Gente Amor Não Vou Acreditar Queria Em Minha Vida Queria Em Minha Vida Ter Somente Um Segundo Pra Mostrar A Todo Mundo Que Entre Nós Existe Um Sincero Amor Um Dia Eu Sei Vou Ter A Felicidade Pra Tirar Toda Maldade Que Andam Falando De Nós Dois Um Dia Eu Sei Vou Ter A Felicidade Pra Tirar Toda Maldade E Andam Falando De Nós Dois E Andam Falando De Nós Dois